A gaivota voou contrariada na manhã de segunda-feira. Lá embaixo, onde ela mergulharia fundo para pegar os peixes do café da manhã, um cardume diferente deixava o mar agitado. Foi um amanhecer olímpico. Dourado. Brilhante. Como uma medalha, o objeto mais desejado do dia. Para conquistá-la, seriam necessários 10 quilômetros nadando no mar de Copacabana. 26 mulheres buscando três lugares no pódio. E a cada braçada, a cada metro conquistado, a concorrência diminuía. A nadadora holandesa degustou a vitória absoluta. Para o Brasil, primeiro veio o gosto do quase, de uma amarga quarta posição. Mas quando a francesa derramou lágrimas salgadas como o mar, o gosto doce da medalha. Em Copacabana, deu poliana. E a expressão, pegar um bronze, nunca fez tanto sentido. Mais uma disputa Brasil e França, né, Oxão? Mais uma disputa com emoção. Vamos rever como é que foi também a maratona hoje? Obrigada. 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 Obrigado.